Mais um Backcast aqui, gente. Eu falo que é o Backcast. O que vocês acharam da nossa nova imagem, da nossa nova ideia aqui? A gente quer levar uma seriedade, mas de modo leve, modo leve. Então, isso daqui é o Dr. Bactério. Olha aqui, gente. E aqui virou, sabe o quê, gente? Backcast. Eu consegui, graças a Deus, transformar no sofá da minha casa, na minha casa, que eu só trago pessoas que eu gosto, pessoas que têm muito para falar, pessoas com conteúdo fantástico, pessoas queridas, pessoas maravilhosas. Eu falo isso, gente, que eu não falo isso para falar, não. Eu falo isso do coração. O podcast é meu, então trago as pessoas que eu gosto aqui. E essa pessoa que veio hoje aqui, que quem não conhece, gente, pelo amor de Deus, quem não conhece? Quem não via aqueles jogos de vôlei femininos? Via aquelas meninas bravas, que tem uma mulherada brava lá, brava, brigando com aquelas cubanas, brigando com as cubanas, chutando por baixo. O que eu via? Eu falo que não, eu via, chutando por baixo, discutindo, acertava, gozava. Nossa, cada briga que dava, isso daqui, meu Deus do céu. Eu era fã. Eu falei, nossa, um dia eu preciso conhecer essa mulher. Aí eu conheci, eu vi que não era só fã, eu amava essa mulher, gente. Eu amava essa mulher. E o que eu estou fazendo? Eu amando ela, porque é uma pessoa, um coração maravilhoso, uma pessoa que ajuda todo mundo, uma pessoa que está num trabalho de auxílio das pessoas, que só conhecendo, eu falei, preciso levar essa mulher aqui. Eu consegui trazer, consegui um buraquinho na agenda dela para eu vir para cá. Sabe de que eu estou falando? Fernanda Aventurini. Brincadeira, meu amor, nossa, você é uma pessoa muito querida, uma pessoa fantástica. Obrigada. Fernanda, eu estava acostumado a te ver levantando, o melhor do mundo, sem querer se puxar saco, nada disso aqui, mas é melhor. O que você fazia com a bola, não dava para fazer com a bola parada, você fazia com a bola de movimento, você botava onde você queria. A gente via a ponta, a ponta, ela podia, engraçado, eu tenho uma intenção que eu via, parece que ela fechava os olhos, pulava e fazia com o movimento com o braço, porque ela sabia que a bola ia estar lá. A bola ia estar lá. Deus me deu esse dom para jogar. Não, era um dom. Tinha facilidade, era incrível, era incrível. Eu gostava de treinar, tem que treinar. E é o ponto, ninguém nasce, você nasce com dom, mas tem que fazer. As pessoas querem ter saúde, que nem hoje, eu estou muito envolvida com saúde, doutor Bactéria, mas as pessoas querem ter saúde do jeito mais fácil. Toma um negócio que é milagroso, ninguém quer lá. Todo dia é para a ginástica, ninguém quer cortar o que inflama o corpo. Hoje o problema das pessoas é esse, que é a facilidade. E aí entram aquelas influências, as maldosas, que vão ganhar dinheiro, não sei o que. Gente, olha, tem um remedinho aqui que eu inventei, uma coisa do outro mundo, você vai tomar chá de capim saúde, não sei o que, toma um negócio desse, inclusive eu vendo, ela vende por um preço altíssimo, o preço vale e cai, dá até judiação. É, judiação, porque hoje, eu acabei de ler que o mundo está obeso. O mundo está obeso. O mundo, a gente sai na rua, a gente vê, o que a gente vê de gente cortinha, gente fora, sem saúde, é muito triste, porque desde que a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, tomaram força. Fernanda, puxa vida, o que você anda fazendo atualmente? Conta para a gente. Então, desde que eu parei de jogar, eu parei de jogar. Você parou totalmente, você já joga um pouquinho, Não, eu parei não. Parou? Parei. Eu estava com meus joelhos ferrados, escondromalácia nível 4, eu estava depressiva, usava o chip da beleza, que é aquele chip que a mulherada usa hoje. Só que aí, eu descobri, eu tinha um dentista que me ajudou, eu comecei a estudar saúde integrativa, que a diferença da saúde integrativa para a saúde tradicional, da medicina tradicional, é que Deus não fatiou a gente para o dentista cuidar, para o holista cuidar, para o cardiologista cuidar, Deus criou a gente da cabeça aos pés. E a medicina integrativa integra tudo, da cabeça aos pés. Você sabia que esse dente tem ligação com esse joelho? Esse dente tem ligação com esse joelho? Porque a gente é traçado por meridianos. A compulsora fala isso, né? Isso. A medicina chinesa. O cara fica com uma agulha no dedão do pé. Exatamente. Isso é muito a medicina chinesa, né? Então, que já está... O yin, o yang. Então, hoje a medicina está tomando... A gente é o trabalho de formiguinha, porque a gente nunca vai bater de frente com a indústria alimentícia nem com a farmacêutica. Mas a gente sabe que hoje a gente não pode comer açúcar, que é inflamatório, que é o alimento do câncer. Nina, eu parei de comer açúcar. Nossa, eu desinflamei muito. Não é? Emagreceu. Você está dormindo melhor. Tudo, né? Aí, depois, a farinha. A farinha não é a farinha que a gente comia, que os nossos avós comiam. Hoje a farinha é muito modificada. Hoje o nosso solo está todo cheio de problema. Então, assim, a gente tem que escolher muito bem o que você vai comer hoje. Se você puder comer comida que é feita mais, assim, na fazendinha e não aquela coisa industrializada, é muito melhor. Você não tem que ir para o supermercado, você tem que ir para a feira. Você tem que descascar mais e desembrulhar menos. Então, desde que eu comecei a estudar isso, eu fiz curso de ozônio, biorresonância, de hormônio, terapia neural. Eu adoro estudar essa medicina que é complementar, né? É isso, é isso. Até o SUS aceita. Exatamente. Hoje está chegando. O 29 e o ozônio. Hoje está chegando já no SUS. É maravilhoso, a gente sabe. Então, assim, é difícil ultrapassar barreiras que já estão aí há quantos anos. Então, hoje eu tenho um canal de saúde que... Qualquer, qualquer. Fernanda Venturini, 14, no YouTube. O Dr. Bactéria, a entrevista dele já está lá. Pode ir lá assistir, você que não viu ainda. Eu dei uma entrevista para ela, gente. Foi maravilhoso aqui. Dá uma olhada lá. Fernanda Venturini, 14, que é o número do vôlei dela. Fernanda Venturini, 14, dá uma olhada no YouTube. No YouTube. YouTube no Instagram. Fernanda Venturini Underline Oficial. Fernanda Venturini Underline Oficial. Vai entrar tudo aqui embaixo, Está tudo aqui embaixo. Então, aí, desde que eu comecei a fazer isso, eu fui me curando, né? Minha depressão foi saindo, meus joelhos foram melhorando, célula-tronco no meu joelho, que eu vou te indicar a fazer se você tem artrógica. Vamos fazer. Eu vou caminhar um pipa de célula-tronco. Não é que eu não consegui falar. Exatamente. O cara, eles fazem. Eu vou pegar uma agulha desse tamanho aqui. Dólar, né? Sim. Olha, o dólar está alto, mas não tem problema. Eu falei, eu vou ficar pobre, mas eu vou estar com saúde. É o que é o caderno diplomatório que dá para cobrir tudo isso. Exatamente. Eu vou te apresentar a célula-tronco, você vai adorar. Enfim, mas a célula-tronco não é que tira da barriga da sua gordura, não. É a célula-tronco que vem das maternidades, do mundo. Ah, daquele da... Que fazem 120 exames para ver se não tem nenhum problema. É aquela célula-tronco top. Hoje em dia, a pessoa tira da gordura. Eu já fiz de gordura, que eu tirei a fílula limpa e já fiz da medula. Mas não resolveu. Não resolveu. Você já tem 70 anos com a quitéria. Como é que vai acontecer? Vou fazer 70 anos. Agora comigo você vai ficar com 60, depois 50. Pode deixar que eu vou cuidar de você. Então, hoje o que eu faço é isso. É aprender sobre medicina integrativa. Hoje eu conheço mais de 100 médicos. Se você falar, eu estou com um problema. Quer dizer, você falou, eu estou com um problema. Vou te indicar a célula-tronco. O outro está com um problema, não sei o que. Vou te indicar o zônio. Vou te indicar jejum intermitente. Quer dizer, você ficou no centro de informação médica. Exatamente. Eu vou agora, passando para as pessoas. Eu falo, quando eu vou nos programas, eu falo, se tiver algum problema, alguém tiver algum problema sério, pode entrar em contato. Você falou que é carboidrato, farinha. Farinha. Farinha, carboidrato, a açúcar e o leite. A leite, derivados de leite também. Eu sempre fui muito alérgica de espirrar. Tira o leite, seca a mucosa. Você está brincando. É incrível. Quer dizer, eu comei uma pizza de doce de leite com queijo por cima. Uma merda. pega o revólver e pá. Olha, pizza tem farinha, doce de leite tem leite, mas um queijo por cima com o do açúcar e com o bicho. As pessoas preferem fazer uma bariátrica ao invés de fechar a boca e fazer exercício. O mundo está obeso? O mundo está obeso. Está obeso? Obeso. Olha na rua, você vê, olha no shopping assim, você vê que todo mundo está fora do peso, que todo mundo está... Vai largando, né? Pior que a gente, não sei se você reparou isso agora, mas eu não sei se... Eu não quero ser saudosista, mas de um dia você vê nessas férias, nessas baladas, você aparece na televisão um menininho com aqueles bustiers, um barrigão desse tamanho saindo para fora assim. Garotada, né? Garotada. Garotada, menino de 14, 15 anos com uma barriga... Eu acho que a gente é um canal para que as pessoas acordem. Sim. Você já pensou como você quer envelhecer? Você quer... Sabia que o canadense, os últimos 10 anos é no hospital? No Brasil deve ser uns 30 anos, né? Que é um país subdesenvolvido, né? Não, que 30 anos se ele durar 30 anos. Se ele durar 60 anos, sempre vai passar uns 60 anos no hospital. Entendeu? Plante saúde. A gente tem que cuidar da saúde. Eu falei, minha mãe, minha mãe, ela está numa cadeira de rodas, já botou uma prótese no joelho, não se cuida. Eu não quero ficar assim igual a ela. Eu quero melhorar, eu quero ter uma velhice tranquila, cuidar dos meus netos, viajar, andar de estendado. Você tem um lenço aí? Eu vou começar a chorar aqui. Tudo que ela está olhando a mãe dela, eu estou, não, não sei o que eu sei. Não, mas aí depende de você cuidar. Você tem que colocar assim, eu quero chegar nos 80, 90 anos, como? Tem tanta gente bem hoje que você vê. Porra, põe a foto desse cara, quero ser igual a ele, sabe? Tipo isso. Você faz exercício? Eu, por causa da artrose, não estou podendo fazer, Ah, então você vai voltar. Calma, que eu tenho que ser o tempo de agir. Eu adoro fazer, minha vida toda foi de nadar, negócio. Eu ainda ando, mesmo com dor, eu ando. Quando acabar aqui, nós vamos ligar para o médico da artrose. Mesmo com dor, eu ando, eu ando, não importa, vou ter dor, mas eu vou fazer, eu faço. Ter dor é a pior coisa. Mas a gente não pode aceitar, eu não sou de aceitar dor, eu não sou de aceitar nada. Eu também não sou de aceitar, eu percoço. A sorte que eu vou te apresentar, o Rafael, que é um massagista maravilhoso, isso vai melhorar. Já estou adorando esse negócio, me apresenta, ele só diz que eu vou lá, o que vai fazer hoje à noite? Rafael, o que você vai fazer hoje à noite? Estou indo aí, Rafael, prepara as mãos. Exatamente, ele é um garoto forte, está se acabando a fisioterapia, já aprendeu a acupuntura, já aprendeu a medicina chinesa, é incrível, é incrível. E ele vai desbloqueando todas as partes da sua vida, que a gente vai, o que é artrose? É energia que está acumulada, acumulada, que você não mexeu, mas você sabe, eu vou dar um depoimento meu, eu fui para Minas, eu conheci uma médica integrativa, ela falou para mim assim, vamos fazer uma coisa, eu falei o que? Tira carboidrato, tira leite, derivados de leite, e tira açúcar. Menina, eu fiz, eu perdi 5 quilos, eu achei você mais magro da época que você foi no meu podcast. E perdi as dores, agora que, é que é inflamação. Agora que eu voltei, por causa do negócio, não tem, vai viajar, a viagem é uma desgraça. Você vai dar palestra, é sanduichinho, é negócio... Mas você tem que pedir nas suas palestras, não quero mais sanduíche, eu quero salada de fruta, só, não precisa ter pão, não precisa ter pão de queijo, alimenta, alimenta e é saudável. Eu vim aqui fazer podcast, é que eu não, sou sincero, gente, eu não continue por causa disso, vou voltar agora, vou voltar, mas não, porque eu achei, eu me sentia a beça, botaram as dores, botaram tudo, eu chegava, vim aqui fazer podcast, eu ia no restaurante, igual fui hoje, vai levar uma convidada lá para o restaurante, nós comemos, pois, molho, queijo, parmigiana, tudo que não pode, comi tudo, está aqui tudo, mas tem uma vez, nessa época que eu vim aqui, que não faz, faz um mês atrás, eu comi salada de fruta, no supermercado, pegamos salada de fruta, comi, nossa, meu Deus do céu, emagreci, você dorme melhor, dorme melhor, não dorme com dor, as dores tomiram na época, tem coisa interessante, tem dor, ninguém merece ter dor, sim, é, a pessoa, você faz o que, a pessoa está com dores, telefona para você, vamos ver, vou telefona para você, oi Fernanda, tudo bem, eu sou, eu sou uma bactéria, que sente dores, nas minhas patinhas, nas minhas patinhas, são todas doloridas, o que que eu faço, cuida da minha vida? que vai amenizar a sua dor, vai fazer ozônio, que é maravilhoso, ou você vai fazer uma massagem, que vai ser no local, que é uma energia que está ali, ferrada, aí ele vai começar a soltar, 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 dói pra caramba, dói, você sai lágrima dos olhos, tanto que você solta, mas quando você sai de lá, é uma bênção, você deixa a dor lá, deixa a dor lá, é incrível, cada médico, o Celatron, que você falou que é muito bom também, muito bom, doutor Terce, eu vou te apresentar, botar ele pra entrevistar ele aqui, maravilhoso, vou chamá-lo, todos os lugares do corpo, ele faz, e agora, eu sei que são 29, técnicas diferentes, dentro da medicina integrativa, e agora, eu fiquei sabendo, falei com uma pessoa, que eu até entrevistei, há uns três meses atrás, que ela mexe com iridologia, da íris, íris, me apresenta, quero levar pro meu canal, menina, que coisa fantástica, que ela fez pra mim, ela pegou, mandou, vamos fazer uma coisa, vamos, mandou, tirou uma fotografia da minha íris, falou, você vai ficar uma semana, tomando essas coisinhas, aí ela foi, tirou outra, parecia uma flor linda, o outro, tava todo abagunçado, todo o negócio, olha como é que ficou, só de uma semana, ele mandou uma série, de produtos florais, você tomava, olha, juntou tudo que eu fazia, as dores saíram todas, aqueles mantras, falava diariamente, mantras, exatamente, tem que estar ligado, alinhado com o mundo espiritual, a gente tem que estar, tem que ter gratidão, tem que saber perdoar, às vezes a pessoa, a mantra falava, eu perdoo, não tô ligado, não te esquento mais, não cobro de ninguém, não se dança, me apresentaram uma ginecologista agora, que ela vê muito esse lado espiritual, uma cliente dela, não conseguia engravidar, foi ver, ela tinha sido abusada na infância, olha que loucura, ela não conseguia engravidar, por causa disso, aí depois que ela liberou esse problema, se livrou desse problema, aí ela conseguia engravidar, olha que lindo. Você sabe que eu tô muito na cabeça, assim, eu paro do princípio que eu acredito em tudo, eu acredito em tudo, e vou, pessoal, vai fazer negócio, se não der certo, não vai ser por causa que eu não apoiei, exatamente, você tem que levantar, põe-o na cabeça, põe-o na cabeça, eu também, eu também, faço tudo. Tem que falar, tem que fazer negócio, aí me convidaram a fazer hipnose, eu achei maravilhoso, que hipnose, não é aquele negócio, vou transformar em cachorrinho, vai em gatinho, aquilo é show, isso aqui é show a história, mas é impressionante, tem coisas que eu tenho, eu tenho, eu descobri que, nem lembrava disso, a coisa que tinha acontecido quando era criança. Isso, muito trauma de infância. Foi, que me deixou um trauma na época, não sei o que, e hoje em dia eu faço exatamente por causa disso. Exatamente. É muita ligação, a gente tem ligação muito com a infância, e hoje a gente sabe que muitas pessoas, elas ficam remoendo aquele, elas não conseguem andar para frente, porque ela está remoendo aquela coisa que aconteceu na infância dela, entendeu? o reclamar, 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 reclamar é pior coisa. essa pessoa não faz isso, essa pessoa não faz aquilo, para de reclamar, não vai fazer você, imagina aquela que teria que fazer, mas você vai ficar cobrando, ela não vai fazer mesmo, vai e faz, eu também sou assim, vai e faz, vai ficar cobrando. Prefiro eu fazer do que esperar alguém fazer, que não sei o que não vai fazer. E você faz duas vezes, você pode fazer para a pessoa, depois vai ter que refazer, ou se ela fizer, não vai, ainda vai ficar chateada, vai brigar. É muito legal essa área aí, muito legal, terapia neural, que você pega os traumas, todas as cicatrizes que você tem no seu corpo, é um campo interferente, aí eles colocam procaína, eles injetam procaína na cirurgia de, quando o bebê nasce de tesárea, aí você tem algum problema, uma cicatriz, sofreu um acidente, no joelho tem uma cicatriz, é um campo interferente, aí eles colocam, melhora tudo, é incrível, a medicina integrativa que eu falo, a diferença da medicina integrativa, você entra numa clínica integrativa, é só alegria, porque as pessoas estão melhorando, elas saem melhor, cada dia que elas vão lá, elas saem melhor, e você chega no hospital, só tristeza, eles te dão remédio, o remédio ataca o coração, daí do coração ataca o rim, aí do rim ataca o fígado, e aí começa. É o que você falou, nós estamos interligados, não existe, é o que tem hoje em dia, você tem o médico do rim, o renal, o médico do urus, o médico do cérebro, o médico do coração, não é, a gente está interligado. No final do ano, você tem que fazer um cupen, hoje a gente sabe que a gente tem os parasitas, que a gente tem as coisas nos intestinos, que a gente tem que fazer uma desparasitação geral. Ela fez comigo isso, essa médica, que me deu, ela me deu, os florais, essa outra integrativa, ela é de Minas, ela pegou, eu fiz 230 exames, e tudo, uma coisa que eu achei bacana, que ela falou. E não é de Belo Horizonte? Não, foi de Minas, eu já lembro, mas pertinho de Minas aqui, já lembro dela, ela é uma doutora consolação, doutora consolação, né, então, ela é especializada, isso daqui, ela faz atento, todo mundo, ela pegou, nossa, tem fotografias no site dela, de pessoas desse tamanho, pessoas já estão jogando tênis, é muito legal isso, pessoas caindo assim, né, então, ela fez esses 220, ela falou assim, vou te fazer uma complementação, isso que eu achei muito legal que ela fez, uma complementação, mas não complementação do tipo WhatsApp, grupo de WhatsApp, vamos ver o que que está te faltando, em termos de o que que está faltando, o que ela pode fazer. Hoje o exame da medicina integrativa é desse tamanho, exames assim, de magnésio, do zinco, de todas as coisas. Como é que você chegou na medicina integrativa? Conta pra gente aqui. Acho que eu cheguei, você falou que estava com dor. Eu cheguei pela minha dor, eu falava assim, quando eu estava com o meu joelho, minha última temporada, o Bernardo ficou sem levantador, eu precisei jogar. Aí eu abaixava, doía, abaixava, doía, tomei anti-inflamatório a temporada inteira. Ali quando acabou, Acaba com os rins, né? Acaba. Aí eu falei assim, será que não tem nada? Hoje a medicina está tão avançada, né? E comecei a fuçar. Aí descobri o ozônio, que eu fazia PRP, PRF, não sei o que. O ozônio é maravilhoso. E daí eu comecei. Aí uma coisa, melhorei aqui já o joelho, agora melhorei com célula-tronca. Ah, foi se bateando e pegando. E aí eu fui melhorando. Hoje eu vejo muito médicos no Instagram, hoje você vê muito médico integrativo. Aí ele dá uma dica, eu vou lá e sigo. Aí o outro dá uma dica e eu sigo. Aí eu vou escolhendo, entendeu? E está aumentando muito, né? Porque funciona, né? Não é que eu seja, mas eu peguei, eu fui fazer, dentro desse método integrativo, eu fui fazer constelação familiar. É. Você acredita? Falei, aquele negócio. Não desacredito. Não desacredito. Eu vou fazer para ver o que é. Menino, fiquei impressionado. Fiquei impressionado mesmo. Verdade. Você tem uma ideia, todos os casos aqui, tinham 11 pessoas que estavam fazendo, foi fazer com cavalos. Com cavalos. Soltou os cavalos todos, né? Os cavalos que estavam rodando. Quem quer fazer? Aí ela levantava a mão, e ela ficava no meio. Ninguém sabia, que não falou nada para ninguém. Ninguém falou nada com ninguém, ninguém falou nada. Estava lá, só quietinha, só tomou um café, não sei o que. Ah, você veio aqui, tá legal, conhecendo o seu nome e tal, tal, João. Mas ninguém sabia o porquê. Uma das primeiras pessoas que foi, dois cavalos saíram correndo e foram lá e fizeram xixi no pé dele. Olha. Xixi no pé dele. Nunca vi isso, mas quero conhecer. Não, aí perguntaram para ele, falei, escuta, o que você veio fazer aqui? O que você veio constelar? Ah, eu estou com problema nos rins. Olha, xixi é. Fizeram xixi. Ah, incrível, ele caiu no queixo. Ó, caiu esse negócio. O outro que depois, teve um que, e a pessoa marca, esse cavalo vai ser, como que é o meu pai, isso aqui é uma doença que eu tenho, isso aqui não sei o que, tem um que está com câncer. O cavalo que ele tinha, determinado na cabeça dele, saiu e ficou do lado dele um tempo. No final, o cavalo que ele marcou, que era o pai dele, veio de uma cabeçada desse cavalo e ficou do lado dele. Olha que incrível. Milhões de nós, todo mundo se arrepende. Então, tem muita coisa. Muita coisa, que a gente não tem nem ideia. A gente vai ver que nós estamos um pouco mais acostumados com a acupuntura, mas a acupuntura, você vai ver, uma coisa que você põe uma agulha no pé para, tipo, atrar uma dor na cabeça. Ele começa, você vai ver o Rafael, ele começa a mexer no seu pé, dói muito. Ele fala, é o rim, é o pâncreas. Uma dor horrível, né? Não, ele começa no pé, dói muito. Você vai ver, depois você vai me falar, quando você sair de lá, você vai me falar. Eu estou com medo disso agora. Mas, eu falo assim, Rafael, eu seguro a mão dele e falo assim, vai devagar, espera um pouquinho. Mas, aí você sai de lá, parece que você lava a alma, sabe? Para adorar. Toda a dor que você sentiria, aceitou naquela hora e para tudo. Aí, eu fecho os olhos. Uma dor constante, é terrível, né? É terrível. Vai minando. Você não dorme, vai cutucando, uma hora vai passar, uma hora não passa. Aí, você mira para o lado, nem o anti-inflamatório passa. Então, eu tento segurar o anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório, ele arruma bem. Arruma bem. Mas, justamente por causa disso, que eu não tomo sempre. Então, eu tento segurar até não aguentar mais. É, porque senão vira um vício. Aí, você tem que tomar mais dose, mais dose, mais dose. Eu tomo uma dose, segura, seguro. Tem um médico urologista que eu tenho aqui maravilhoso. Então, ele falou isso. Qualquer remédio que você tome constantemente vai atacar os ricos. Eu já fui fazer o exame, já deu pé dele no rim. Agora aqui, já deu pé dele no rim. Isso, né? Isso. E qual o trabalho que você está fazendo atualmente? É desse daqui? Eu tenho uma palestra que chama Levantando e Vencendo Desafios. Levantando e Vencendo Desafios. Nossa, que bacana. O que você fala sobre ela? O vôlei, tem um vídeo, né? Que é o... Para as pessoas que gostam de vôlei, querem me ver jogar, né? Aí, depois, eu entro na parte de saúde, que eu mostro uma pesquisa no Vale do Silício, que as pessoas estão tomando muitos remédios, papapá, papapá. Aí, eu entro numa bola de vôlei tocando, né? E na bola está escrito beba mais água, faça atividade física, saiba perdoar. Ah, que legal. E como é que você faz? Você sai jogando? Eu começo tocando, assim. Ah, tocando. Assim começa a palestra. Assim começa a palestra. Nossa, que linda, meu Deus do Silício. Aí, no final, eu dou essa... Eu falo assim, agora é hora da gente compartilhar coisas boas. Aí, eu jogo para o público. Ah, você joga bola? Fica um, dois, três, quatro, cinco, O pessoal fica jogando. Nossa, que lindo. Oito, nove, dez. Ih, vai de novo. Aí, depois, no final, eu deixo a bola com a empresa que for para eles jogarem, para eles compartilharem coisas boas. E vem tudo palavras positivas. Só palavras positivas. Dorma cedo, beba mais água, seja generoso, saiba perdoar. Enfim. E aparece, roda em cima disso. Faça atividade física. Ao invés de você comer pão, vamos trocar, vamos fazer umas trocas inteligentes, para de usar óleo, vai usar banha de porco, vai usar... Banha de porco é bem melhor, né? Muito melhor. Da nossa avó, né? A avó era sábia, né? A avó era sábia. Exatamente. Naquela época, ninguém ficava doente. É verdade. E essas vezes, tudo que aparece agora, né? Não tem, não tem. Aquele vídeo que passa, acho que é em Nova Iorque, as pessoas passando, magrinho, de preto e branco, tudo magrinho, né? Aquele chapeuzinho. Aí, depois, passa o pessoal de hoje, tudo gordo, tudo obeso. Só uma coisa que eu fiquei deprimido. Quando eu fui na Disney, na Disney, e vi lá embaixo, uma cadeira, uma cadeira que era para os obesos. Ah, de roda tem. Para não precisar subir, pegar a fila toda, que era o seguinte, dependendo do tamanho do obeso, ele não vai caber na cadeira, por exemplo, da montanha russa. Entendi. Da montanha russa. Então, tem uma cadeira lá embaixo, a pessoa faz, a pessoa convida as pessoas na fila, olha que coisa degradante. Dá para o senhor ir ali? Fazer o capo saindo obeso, saindo de lá, não sei o que, sentando, o senhor não pode subir, porque o senhor não vai caber na cadeira. Olha isso, imagina. Ele vê toda a família dele subindo. Meu Deus. Isso é um trauma. É muito triste. Isso dá um trauma, a pessoa, para querer cuidar desse trauma, vai pegar uma coisa que satisfaz ele, teoricamente, que é o que? Açúcar. Aí come um doção, fica mais obeso, fica mais doce, então vira um ciclo até que morre. Exatamente. Então, que nem eu falo, as pessoas falam assim, vou esperar fazer uma redução de estômago, vou fazer... Será que não é melhor você fechar a boca, fazer exercício, etc? É uma agressão. E você primeiro tem que emagrecer na cabeça, para depois você emagrecer na barriga, entendeu? Uma amiga minha fez essa redução, mas continua... Depois volta. Ela vai num restaurante por quilo, ela pega cinco doces, mentira. E não come, porque não aguenta. É. Não come, mas ela quer ver a mesa. A gente primeiro tem que mudar... Não é uma simples dieta, é mudar o estilo de vida. A mãe dela está ficando obeso, porque ela pega, não come, 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 então ele vai ficando obeso, você acaba comendo. a gente tem que mudar o estilo de vida, ter um horáriozinho para você fazer a sua ginástica, começa andando, depois você começa correndo, depois você vai para a academia, né? Eu acho que é isso que falta, que as pessoas estão muito fracas de cabeça. Sim. Ah, mas só hoje... Como é o seu dia a dia? Conta para mim. É a comidinha? Não, o seu dia a dia, desde que você acorda. Eu acordo, primeiro rezo, faço a minha reza, aí depois eu vou para o banheiro, eu tenho uma, eu tenho uma, acho que é uma enfermeira, que ela faz um ritual de manhã, que é assim, faz assim, aí você passa assim na cabeça, é, assim, firme, esquenta a mão, aí você faz assim no cabelo, e o cabelo, massageia, massageia, depois você pega, sai capeta, sai capeta, depois você tem que fazer aqui, dez vezes aqui, esquenta dez vezes assim, aí depois você faz, massageia a barriga para o intestino começar a funcionar, aí depois ela faz assim, aí depois ela faz assim, vamos voar, vamos voar, tem esse ritual, você acorda já com o dia, você sai do banheiro já, a mil, a mil, aí depois eu vou tomar meu carro, eu tomo primeiro um remedinho, que é para, 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 para tudo, remédio ou suplemento? Suplemento, tudo é suplemento, nenhum remédio, nenhum remédio. Que é, que é essa médica, ela fala bem, daí você fala, você conta se remédio semelhante, semelhante nenhum, tudo é suplemento. Tudo é suplemento, aí tomo um, depois eu, hoje eu tomo flavonoides, flavonoides é o que, é muito bom para a gente rejuvenescer, né? São aquelas frutas vermelhas. Tá dando certo, né? Carinha de menina aí. Exatamente, é, morango, goji berry, framboesa, quatro, são quatro. Aí eu separo a noite, tiro do freezer, boto na geladeira. Você já pega, já congela tudo, deixa um conjuntinho. É, deixo dois saquinhos, duas frutas em cada coisa. Tem proteína? Não, é para que, eu não tomo whey, eu só tomo creatina, creatina é muito bom para a cabeça. Eu tomo whey e creatina, tomo os dois, que é ela que me indicou. Tá ótimo, não tem problema não. Se você não tem problema com leite, tá bom. Eu fiz, ela me deu também esse teste para fazer da, de lactose. Aí que bom. Eu fiz, eu nunca tinha feito, eu não tenho, mas minha filha tem, mas eu não tenho. Que bom. Então, aí depois eu tomo esse, daí eu tenho um mix de aminoácidos, que é o que vem da farmácia Maria Rocha, que tem todos os aminoácidos. Eu faço muito chá de gengibre em casa. Compro um descascadorzinho de legumes, corta pequenininho, pequenininho, ferve um litro de água, na hora que ferver, você desliga e joga o gengibre. Fresco. Fresco. O gengibre, o gengibre é aquela, você corta um pedaço e descasca. E deixo lá de um dia para o outro. No dia seguinte já está aquele forte. É do quentão, né? É do quentão. Aí eu misturo com o caldo de ossos. Nossa, eu entreguei com o bíblio. O que é do quentão? Um pouquinho, né? O que é do quentão? Me falaram que vai no quentão. Vai no quentão. Aí depois eu bato o caldo de ossos também é bom, muito bom para a artógena. Caldo de ossos? Como assim? Vou te indicar. Vou te indicar o caldo de ossos para bater. Você compra osso? Não, a mulher já manda certinho já. Já manda ele prontinho. Só você a descongela e bate com fruta, ou bate com o boi do feijão. Eu vou te apresentar, mulher, do Stonebone. Eu tenho que apresentar um monte de gente aí. Eu tenho um monte de gente. Muito para apresentar. Eu vou trazer tudo para cá. É muito bom para a artrose. Stonebone, então? Vou te marcar. Vou te seguir. O médico falando, se você tomar todo dia caldo de ossos, você vai ver como você vai estar melhor em tudo. Você vai fazer uma vitamina? É, faz. Se você for um pó de leite, pode leite. Eu bato com chá de gengibre. Sim. E com mix de aminoácido, e com um negocinho de cogumelos, que é para a cabeça, cogumelo. E bato com chá verde, um pouquinho de chá verde, que dá... Bato um monte de coisinha junto. Você está bonita assim, mulher de Deus. É, a gente tem que cuidar, porque uma hora a conta chega. Caldo de ossos? Caldo de ossos. Como é que tem caldo de ossos aqui? Hoje você tem várias receitas no Google, você bota no Google caldo de ossos, você tem que botar os ossos do boi. Mas faz uma vitamina? É, mas ele já vem tipo uma geleia, uma gelecazinha. Ele vem begezinho assim, num potinho, você congela, e quando você for comer, você pode bater ele congelado, vai ficar muito gelado, eu tiro a noite para poder, de manhã não estar tão congelado, né? Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Também é bom para artrose. Também? Muito bom. Apresenta a todo esse povo, que eu vou trazer todo mundo aqui, eu vou fazer uma coleção de coisas aqui, eu vou tomar tudo isso aqui. Tudo do bem, né? Isso é coisa saudável, não é nada. Aí você acordou, toma todas essas coisas, isso aqui de manhãzinha. Você acorda que horas? 7 horas, eu tenho acordado, 3 e meia da manhã. 6 e meia, 7 horas? Hoje eu dormi 10 horas, o ideal é dormir 10 horas, você tem que dormir mais cedo, porque de 10 à meia-noite você vai produzir seus hormônios. Então, quanto mais cedo você dormir, não pode. Só se tudo errado, né? Tudo errado. Pode dormir mais cedo. O próprio exemplo de coisa errada. Que vai ter que mudar. Daqui um mês, daqui dois meses a gente volta, você vai falar, puta, voltei, mudei isso, mudei aquilo, nananã. Tem que ser o new man. New man aqui. Isso aí, o new bacteria. New bacteria, eu estou sendo desinfetado pouco a pouco. Exatamente. As bactérias estão acabando comigo. Então, assim, quando a gente dorme cedo, você acorda, hoje eu acordei 6 e meia, cara, cheia de disposição. E é engraçado que você, às vezes, já fui, mais na época que eu estava acordando muito cedo, 3 horas para viajar, você gostou? Então, eu dormia 10 horas. E, por isso aí, você deita, você dorme rápido. Se deixa para dormir 1 hora, parece que você fica rolando, enrolando, parece que o sono... Porque já passou o horário do sono. Aí o sono fala, opa, ele não quer dormir, ele não quer dormir, não quer dormir, aí... Achar que tu não quer dormir? Exatamente. Deixa comigo, tu vai ver. Já quer ficar acordado? Tu vai ficar acordado aí. E hoje eu uso aquele... Sabe aquele... Põe o óleo essencial com... Fica aquele cheirinho no quarto? Aquele tipo da mãe terra. É, da mãe terra, exatamente. Ela joga essas essências, esse negócio. Isso, é uma delícia. Parece que... Ajuda mesmo? Ah, não sei. Sei que eu durmo, porque eu não é uma pedra. Eu não sonho muito. Graças a Deus. Você sonha? Eu sonho a beça. Real, assim, sonho real. Eu sonho, acordo assustado, acordo assustado. Eu não sonho, eu não sonho. Eu durmo igual uma pedra. O meu namorado sonha que ele lembra fatos, cenas. Engraçado isso, né? Quer dizer, eu gosto... Você vai fechar o mesmo louco. Mais uma coisa. Adoro filme de terror. É mesmo? Mas eu assisto. Mas não pode ver à noite. Então eu assisto de manhã, mas muitas vezes não dá para ver de manhã. Aí eu assisto à noite e não durmo. É. Fico com medo do zumbi passando no quarto. Todo mundo sabe? Tem uma coisa que... Você põe a mão para fora do colchão para a minha boca e vai fechar no mar. Isso aí, quando eu era moleque, eu falo assim, posso botar a mão para fora? Mentira, você gosta de assistir? Eu estou numa fase que eu não consigo assistir filme de matar, de coisa. Eu só quero coisa... Não está dando tempo de ver por causa dessa minha vida louca que está esse negócio. Porque é muito de rádio, porque é muito de televisão, é gravação, é forma de faz curso, faz não sei o que tal. Tudo, é muita coisa, né? Eu tive que apresentar um grupo também, um grupo que nós estamos gravando nos cursos, você lembra do mundo de Bickman? Mundo de Bickman? Você lembra dela? Já é. Mundo de Bickman. Então, nós vamos fazendo um curso Mundo do Doutor Bactéria. Ai, que legal. Nós temos que ter um tipo de Bickman, em vez do ratinho, vai ser uma bactéria, vai ser uma menininha que vai e fala com esse negócio, tudo, vai ser tudo. Eu já mandei para a Ana Paula que trabalha comigo, ela é fofa, cozinha, cada comida saudável, maravilhosa. E ela mora no Rio, quando eu chego lá já está tudo pronto. Aí eu mandei para ela o negócio que você mandou de lavar o liquidificador. Lavar o liquidificador que eu pus uma bactéria dentro. Muito fofo. Menino do céu, muita gente que briga hoje em dia. O que acontece com essa internet, com o Instagram, com os haters, né? É. Como é que aparece gente com isso, menino do céu? O pessoal discute, o pessoal briga, aí o outro briga com ele, aí o cara fala que você está errado. Você recebe muita coisa assim? Olha, eu li, agora não estou lendo tanta coisa não. Não estou lendo tanta coisa. Mas sempre tem alguém que tem energia ruim, que ele só quer ver o lado ruim da pessoa, que ele só quer te criticar. Tem esses aí, você esquece. O pessoal briga entre elas. Esquece. É, exatamente. O pessoal fala de umas coisas que não tem. Não tem que se envolver. Deixa eu falar. Mas teve um que chegou para mim e falou assim, eu falei, não pode colocar o vinagre fora da geladeira, depois da verdade tem que colocar na geladeira. O cara escreveu, baseado em quê? Eu falei, não, existem trabalhos, não sei o que, dá para o senhor mandar os trabalhos? Ah, é. Eu falei, dá. Oxa. Dá. Mandei para ele três trabalhos. Ele, não, o senhor só me mandou trabalhos no Brasil, o que eu gostaria de ver trabalhos internacionais, que falem isso. Mandei dois trabalhos para ele internacionais, porque eu tenho muita paciência. Ele falou para ele assim, ainda não estou convencido, eu bloqueei ele. Isso aí, mais fácil, né? Ele entrou no outro Instagram e me mandou, o senhor não aceita que discuta com o senhor? Eu falei, não, bloqueei o outro também. Eu estou dizendo, entendeu? Tem gente que só quer criticar, tem gente que não, sabe assim, essa pessoa que fica enchendo o saco? Crica, né? Crica. É, isso aí, bloqueia e pronto. Tem gente que são muito ligadas, tem uma mulher que me telefonou numa quinta-feira, já era às 10 horas da noite, me descou, eu falei, eu sei que eu lembro que é quinta-feira, que eu sou do conselho regional de biomedicina, e eu estava voltando do conselho. Aí eu cheguei, estava o telefone tocando, alô, é o doutor? Eu falei, com o meu telefone você encontra, é fácil, né? É o seguinte, doutor, eu queria falar com o senhor, é que hoje foi um dia muito terrível, foi um dia muito trabalhoso, né? Eu me, hoje foi, nossa, você não acredita que eu estou cansada, hoje perdi cliente, hoje estou acabado, eu estou lhe telefonando, para ver se o senhor autorizaria, eu ir para a cama sem lavar o cabelo. Meu Deus! Juro, por Deus, sabe o que eu falei para ela? Eu não autorizo não, você vai ter que lavar. ninguém mandou me telefonar, vai ter que lavar, vai doutor, ela quer me convencer, eu nem sei onde é que ela mora, não sei onde ela é. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Vai doutor, as pessoas estão malucas. Eu gostaria que o senhor levasse em consideração, que hoje eu lavo amanhã, falei, não, vai ter que lavar hoje. As pessoas estão malucas, doutor, tá bom, vai doutor, nem sei se ela lavou, mas não é até o único estado que chega a pessoa. a pessoa. Então, por isso aqui, eu acho que você é fundamental, né? É, sabe o que é fundamental? que tem muita gente, o dia aparecer uma mulher que é assim, você é gorda? Olha o que ela falou, você é gorda? Pois eu descobri, eu, ela não era nem microbiologista, eu descobri, você reparou que tem pessoas que são magras, que não engordam nunca? e a pessoa é gorda e qualquer, toma água e engorda? Porque existe a bactéria do gordo e a bactéria do magro. E eu consegui isolar a bactéria do magro. Então, você me manda, isso aqui é pague, uma fortuna, pague isso daqui tudo e uma influencer, tá? Que você vai receber as bactérias do magro. Ela é médica? Nada. Nada, é influencer. É influencer, a bactéria do magro é malhar e fechar a boca, né? Exatamente isso daqui tudo, então as pessoas acabam, ela tem mais de 10 milhões de seguidores, não sei o que, o pessoal faz. Perde a noção, né? Totalmente a noção. Tem muita gente enganando os outros no Instagram, muita gente. Tem, não tem? Muita gente. Tem pessoas que são seguidas, que não tem nada. Nada a ver, não tem nada para ensinar, que as pessoas caem, eles são bons de oratória, né? Nossa. Tem gente que é muito bom. Não, de oratória, eu fui numa palestra, um cara estava falando, não, porque você vai ganhar milhões, que você não sei o que vai ganhar milhões, o outro vai ganhar milhões, você também, todos aqui, quem ganha milhões? Todo mundo levantava a mão, ganha milhões, não sei o que, aí eu fui numa terça-feira, numa outra palestra, cults, cults, não porque eu não sei o que, porque eu ganho milhões, ganho milhões, aí me deram a palavra, quem está aqui é o Dr. Bactéria, Dr. Bactéria, qual a sua opinião? Sabe o que eu falei? Eu cheguei uma conclusão que eu sou o único pobre que tem no Brasil. Todo mundo aqui está milionário, que o outro lá falou, não, porque eu vou fazer você ganhar seguidores no Instagram, me diga o amigo, que eu não sei o que está falando, olhei, ele tem, acho que tem 5 mil seguidores, é bastante tudo, mas para ter um culto que vai te ajudar a ganhar seguidores, isso tudo, o cara tinha 500 mil seguidores, 300 mil, 20 mil seguidores, milhões de seguidores, pelo menos, e teve um outro lá que tinha 1 milhão e 600 mil seguidores, aí eu fui ver no Instagram dele, a gente vai dar uma olhada, Lógico. Os caras, cada coisa que ele botava, três comentários, dois comentários, sigam os seguidores, com certeza é a mãe, o pai, o irmão, o amigo, Yang, Wang, Xing, Abdu, não sei o que, nomes que nem, você sabe que não são seguidores, o cara nem escreve a língua, o que eu digo aqui. Então tem muito disso, muito, muito. Como tem também, tem o lado bom, você, você, você está fazendo um trabalho de coaching, mas de coaching as pessoas, você está ajudando as pessoas, como é que é essa história, você falou que encontrou um posto de gasolina no cara? Ah, então, não, assim, eu chego num posto de gasolina, aí era um frentista muito simpático, aí ele só que eu vi que ele tava assim, a pessoa já tava, nem fecha mais a blusa, sabe, fica aquela coisa, aí eu tenho aquele imbigo desse tamanho assim, eu tenho o meu lápis que eu ando na bolsa, que tem o meu Instagram, né, meu YouTube, aí eu falei, olha, hoje eu tenho um canal de saúde, dá uma olhadinha lá, pra você não ter, no futuro você não ter problema, porque depois você vai ter problema, e aí ele falou, ah, eu tô precisando mesmo, agora tem gente que você fala, se ofende, né, 10 pessoas, eu, vamos dar um exemplo, 10 pessoas eu paro na rua, umas 7, vamos supor que você vai parar, de 10 pessoas em geral, umas 7 recebem bem, umas 3, o que você tem a ver com a minha vida? que não sei o que, não sei o que, não sei o que, você entendeu, você vê a energia da pessoa em relação a outra, que, não, que legal, vou tentar, não, 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 entendeu? Então acontece isso, hoje a gente vive num mundo muito louco, muito louco, né? Vivo, não vi? Muito louco. O menino tava no aeroporto, fui viajar, fui no aeroporto, fui no banheiro, tinha eu, mais 3 pessoas, eu fui o único que lavo a mão, sabe? Só que do último lá, eu falei, olha, olha a minha inocência, eu achei que ele, acho que ele esqueceu, falei, senhor, o senhor esqueceu de lavar a mão, nunca vi tanto palavrão na boca do senhor, você entendeu? O mínimo que ele falou, você não tem nada a ver com a minha vida, a coisa da sua vida, que não sei o que e tal, e um que lavou... É a pessoa com energia lá no chão. Nossa, o cara achou que a torneira era água benta, que ele deu dois tapinhas na água, o pior que fez assim na roupa, falou, lavei. E o pior, o pior é que esse cara tava do meu, foi sentado do meu lado do avião, e eles dão aquelas batatinhas, o cara com a mão comendo a batatinha, o pior é que ele ainda virou pra mim, que eu não peguei na batatinha lá, ele pegou, o senhor aceita? Eu falei, não, obrigado, estou satisfeito, estou satisfeito, eu vi com ele, o negócio. Engraçado. O negócio com as pessoas, elas se ofendem, né? Ofendem, muita gente ofende. Então eu fico meio assim, eu olho bem, se eu posso ajudar, não sei o quê. Eu nem falo nada, eu falo assim, olha aqui, tem um canal de saúde, se você quiser olhar... Você já pegou uma pessoa que aceitou, que foi no canal? Já, já, logo no começo. Muito forte, né? Logo no começo, uma amiga minha, uma amiga que fazia aula de dança comigo lá no Rio, o pai dela tava com Alzheimer, já tava assim, saindo da caixinha. Aí eu comecei a apresentar, a modulação hormonal pra ela, dê o livro pra ela ler, tudo, maravilhoso, bioidêntica, né? Sim. Só que não é 100 de testosterona, é 10, 20... Essa aí, a modulação é aquela... Que passa aqui, o creminho, que passa aqui. E tem o chip, não tem? Chip tem, mas o chip você não tem controle, depois você tá muito, você tem que diminuir, não tem como você tirar. O chip dura 6 ou 1 ano, entendeu? Então o creminho, você passa a noite, aqui, onde não tem menos pelo, sabe? Mas hoje a gente sabe que menos é mais. Vou ter que passar na boca. Menos é mais. atrás da pele, enfim, acho assim, aqui, assim, Você passa o creminho, tanto pra homem como pra mulher. Pronto pra mulher. E aí, depois de um tempo, ela me liga, Fernanda, você não acredita, meu pai já voltou a fazer a rotina dele normal, ele já levanta, já vai pra academia, não sei o que, não sei o que. É tão legal isso, sabe? E teve um Uro que falou aqui, que é um... A testosterona tá muito ligada a câncer de próstata. O Uro veio aqui e falou que... Não tem nada a ver, é falta de testosterona que tá ligada a câncer de próstata. Não tem nada a ver. Eu tenho um urologista no meu canal também que ele fala isso. É bom que pelo menos eles estão se atualizando, né? Estão atualizando, os novos, né? As pessoas mais novas. É um rapazinho, o rapazinho, ele já tem os seus 40 e poucos anos, mas ele é novo, é garoto, então ele fala isso. O bom é isso, que tá se formando muito o Lair Ribeiro, que é o Bambambandis, de medicina integrativa, né? Ele tá formando, ele tem a pós dele, então ele tá fazendo muito bem pra difundir a medicina integrativa. Tem vários médicos que eu sigo que são dele. A minha médica que faz a minha modula, que faz a minha suplementação hoje, fez Lair Ribeiro. Ele tem 80 anos, mas ele tá a cada dia... A mulher dele falou que ele dorme, ele acorda 4 horas da manhã, estuda até as 7, toma café, estuda até as 10, almoça, estuda até não sei que horas, só faz estudar, entendeu? E vai passar, né? Só vai estudando e vai passando pros alunos. Sim. E cada pós dele é diferente, vai melhorando e vai melhorando, né? Essa médica que eu tive. Hoje o meu namorado me mandou as coisas legais de... Ele é muito de TikTok, eu não sou não, mas ele é. Ele me manda... Você tem que pagar? Eu tenho, mas não dei tempo pra fazer. Você vai pagar a 2x5? É. Aí ele me mandou um negócio que estão criando uma cabeça através da célula-tronco. Eu mandei até pro Dr. Tércio, que é de célula-tronco. Olha que loucura, hoje vai chegar a medicina, né? Não é que é? Você está vendo? Estou criando um ser humano pela célula-tronco. Meu Deus do céu. Vai ser um robô. Dá medo, né? Até onde homem pode chegar. Outro dia eu vi aquele DJ famoso, o Alok, que ele comprou um robozinho, né? Então aparece o robô correndo com o cachorro. Uma competição. O robô corre. Olha que engraçado, gente. É muito loucura. Vai virar febre, acredito, né? Um óculos que a pessoa pega que anda na rua com óculos vendo as coisas. Então você vê a pessoa sendo lado, a pessoa parece que está escrevendo. Parece que está louca. É? O que seria louco é que ela fica vendo aqui só ela mesmo? Então ela parece que ela está digitando, fica digitando, escrevendo o negócio, pegando o negócio. Meu Deus! Você fica olhando, fica assustado. A gente não tem ideia do que vai acontecer, né? Porque lá fora está acontecendo muita coisa, né? Você tem uma inteligência artificial. É. Muito louco isso. Dá até medo, né? Dá até medo. Antigamente, o pessoal fazia o trabalho de faculdade. Na faculdade tem um programa. É. O programa que você seguia, se tinha coisas que batiam que o cara copiava e colava, agora que a inteligência artificial é coisa inédita. É. Coitinédita. Mas o professor esperto, sabe o que ele está fazendo? O que ele me falou? Ele está falando assim, de cinco em cinco linhas, escreva a bibliografia de onde você tirou isso. Acabou o inteligência artificial dos casos, está vendo? Nada substitui o homem. O homem é inteligência. Eu acho. Eu acho que tem coisas que não tem como substituir, mas que as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Não, é até pela gente, como a gente estava conversando, né? Você tem problema no joelho, eu tenho problema... Quadril. Eu jogava vôlei. Não no nível de vôlei que você jogava, sem dúvida nenhuma. O meu era super amador, super federado, isso aqui e tudo. Mas, antigamente, você não tinha. A fisioterapia que você tem hoje em dia. Você vê o Neymar. O Neymar se machuca? São 500 profissionais em cima dele. Eu tive até a unha dele. Vamos analisar a sua unha e o DNA. Ontem eu estava vendo um post do Cristiano Ronaldo. Falam que o Lair Ribeiro é médico dele, né? Não sei se é verdade ou não é, mas que ele está... Ele comprou uma câmera hiperbárica que você rejuvenesce. Ele tem dinheiro para isso? Tem. Ele comprou... Ele toma água... A fábrica da câmera hiperbárica. A água dele custa 2 mil dólares. E que não sei o quê, que não sei o quê, tudo dele. É comida, ele faz seis alimentos por dia. Enfim, ele é the best. Ele tem 500 milhões de seguidores do Instagram. Ele é o mais, né? Não é que ele tem 500 milhões, é que o máximo que o Instagram aceita é até 500 milhões. Não sabia disso. Então, o máximo... Ele tem tanto limite, né? O máximo que o Instagram aceita é 500 milhões. Eles botaram 500 milhões e falaram que ninguém vai chegar. Ele já ultrapassou. Ele deve estar com 700, 800. Ele é incrível. Mas chegou lá e está com 500 milhões só. Ele é incrível. Só 500 milhões. Eu acho que ele é incrível. Ele se cuida, né? Quem se cuida... Se cuida de cabeça também. Cuida de cabeça dele. Ele faz tudo. Tudo ele faz. Eu vi ele fazendo pilates. Isso. Tudo ele faz. Ele se arrebenta. Mas também está sempre o físico dele. O cara tem pele e osso. Outro dia eu fui... Eu conheci o Popó. Ele chegou e falou com o pai dele. O pai dele me apoiou. Ele chegou e me abraçou. Eu fui abraçar ele. Eu falei Isso acontece não tem gordura, não? O pai é o... O Popó. Está magrinho. O Popó, ele está... Ele está... Menino, ele está... Ele está só músculo. O músculo. O cara é o touro. O cara é o touro. O cara se mantém. Isso. Então, mas hoje em dia ele já tem condições de ter toda essa fisioterapia. Antigamente não tinha isso. Se a gente pular, botar uma bexiga no teto e ficar pulando que não doido. Exatamente. Para que ele queria pular, queria virar um canguru e ficar pulando. Só que os joelhos para o espaço. Exatamente. Isso aí é menos difícil também, não é? Você falou que ele estava pulando. Porque na minha época a gente corria muito em pista de atletismo, subia muito em arquivancada. Hoje em dia não. Hoje o treino é mais na quadra. Circuitos na quadra para não machucar tanto, né? Todas as minhas ex-companheiras de vôlei estão machucadas. Toda arrebentada, né? Joelho, ombro, todo mundo. Você viu o Zico? O Zico nem anda, coitado. Gente, o Zico podia fazer célula-tronco, né? Podia, né? Aí o Pelé foi dar uma palestra outro dia com o Pelé. Eles fizeram exigência dele, mas por quê? Ele não andava. Meu Deus. Cadeira de rota, cadeira de joelho, aquele negócio todo. O Zico só arrebentava todo e não tinha nada dessa fisioterapia. Hoje a célula-tronco, primeiro ele provoca uma inflamação. Ele faz um PRP. Ele tira o sangue. Você falou que a pessoa não tira dela a gordura dela? Não, chega lá. Esse meu amigo médico, ele traz do Chile. Chega do Chile um potinho. Você comprou 50 mil de célula-tronco, ou 30 mil, sei lá, tem um número de células-tronco. Dependendo do onde você vai botar. Aí vem no potinho, no frasquinho assim. Aí ele primeiro... Convênio cobre? Hã? Convênio cobre? Acho que não. Será que não? Não, acho que não. E aí o que acontece? Aí ele tira... Mais ou menos, esse preço. 7 mil dólares, cada joelho. Cada joelho, 7 mil dólares. Aí ele injeta aqui, que é o sanduíche, e injeta no joelho, em vários pontos do joelho. No quadril, deve ser aqui no quadril, localizado no quadril. Você tem ressonância, né? Tenho. Aí você leva a ressonância para ele ver exatamente o local. Mas já está osso com osso? Já. É, isso que eu vou perguntar para ele, porque não sei se osso com osso se vai regenerar. Mas quando você está um pouco doente, enfim, você está com quase 70 anos, mas a gente vai ver. Alguma coisa vai fazer. Ozônio, PRP, tem muita coisa. Benzer. Benzer. Benzer, sempre tem. Mas o Rafael, a primeira coisa do Rafael, o Rafael você vai adorar. Confiando, porque tem muita coisa que dá para fazer hoje em dia. Tem muita coisa. Não dá para ter dor. Eu confesso que eu não sabia que tinha isso aí. Eu pensava que se era tronco era mais de... Eu se tirava da gordura que eu fiz. Quando eu fiz do joelho, eu tirei da gordura. Funcionou. Melhorou o tempo, né? Eu andava de cadeira e rota. Melhorou o tempo. Nossa, eu não sinto nada no joelho. Melhorou o tempo. O joelho foi ótimo. Eu tirei da medula para colocar nas costas. Nossa, eu não estou nada. Entendi. Não estou nada nadado. Ainda está meio... E daqui do quadril, né? O quadril que... Todo médico, você tem que ir para a prótese. É porque o doutor Adriano, que eu fiz um podcast com ele, ele falou que... Ele deu a entender que não está regularizado muito para os ortopedistas. Ele prefere não se meter em outras coisas. Então, ele faz só... Não aceita, não, o convênio. O convênio, você aceita se tiver regularizado com a visa, com o Instituto de Saúde, com o negócio e tal. Ele só faz de tirando de gordura. Ele falou, você não tem de onde tirar. Ele falou para mim. Você tem músculo todo. Mas, enfim... Enfim, então, assim, hoje eu pretendo fazer muita palestra, porque, às vezes, a pessoa está só precisando do empurrão, né? De um incentivo. Você está em televisão, né? Agora, TV, outro dia no programa de Geraldo. O que é que é a sua experiência? Quanto mais eu tiver, é assim, as pessoas souberem mais, né? Que tem cura para todas as doenças. Agora, tem um médico que eu conheci, que ele é... Acho que é Gustavo Villela. Ele pega pacientes com metástase. 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 Tem uma equipe que aí começa a achar, começa a tomar suco para desintoxicar, começa... Só coisa natural. Sim. Aí ele tem uns exames para ver se a pessoa pode fazer radioterapia, se não pode fazer radioterapia. O último post dele foi muito legal, que a pessoa já tinha coisa, mas ele fez o teste e seria ruim a químio e a rádio. E aí ele conseguiu reverter com outros tratamentos. Então, assim, hoje a gente tem... Não pode desistir. Eu falo assim, não desiste, porque hoje a gente tem muitas possibilidades. Vamos tentar fazer isso daqui? Vamos tentar fazer a célula troca. Tentar fazer isso tudo aqui? Obrigada, querida. Hoje a gente você volta. Volto, volto. Daqui uns meses, daí você vai falar... Sim. Cara, fiz a célula troca, tá ótimo. Vou fazer como é que é a pele do... A pele do lobo. Pela do lobo. Vou fazer isso daqui tudo. Vai trocar, vai trocar. Eu vou fazer, me comprometo que eu vou fazer tudo que a Fernanda está falando aqui. Eu vou te indicar, depois daqui uns três meses a gente volta a se falar. Volta aqui, que nós vamos conversar aqui e falar, Fernanda do céu, o menino do céu. O que você apareceu antes da minha vida? Isso aí, verdade. Não tem tudo isso daqui. Então, gente, isso daqui é o podcast, doutor Bactéria, só tem pessoas que tem muito para falar, pessoas amigas, pessoas queridas, pessoas que mudam a vida das pessoas, que nem essa maravilhosa Fernanda Venturini. Obrigada. Eu vivi fã dessa menina, dessa menina aqui. Fã dessa menina aqui. Hoje em dia ela está aqui do meu lado. Obrigada. Amo mais você. Obrigado por ter vindo aqui. Você volta isso para mim, tem um prazer. Peraí do lobo, tá? Então, gente, obrigado aqui por estar aqui. Siga a gente, siga a Fernanda Venturini, está tudo aqui embaixo. Isso aí. Tem interesse? Telefona para ela. Não tem interesse, telefona para ver o que ela vai fazer, o que ela vai falar. Mas o importante é você acompanhar o que ela tem para falar, que tem muito para fazer. Está aqui embaixo, todas as redes sociais dela. Siga a gente, toca o sininho. Ela tem o podcast, vê o meu podcast que eu tenho lá. É, vê lá, gente. Ele está lá entrevistado. Muita coisa legal. Então, um beijo, querida. Obrigado. Um beijo. Tchau, gente. Obrigado por estar aqui.